Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é Comprei 500 reais em Telecena Isso mesmo, vamos testar a sorte mais uma vez É, porque a gente já testou a sorte naquelas da máquina, né? E saiu! Então vamos ver se a gente vai conseguir algum prêmio Comprar 500 reais em Telecena Vamos ver em quanto é uma Telecena Então já vai deixando aí o seu like no vídeo 100 mil likes pra mais vídeos desse Gastei mais tanto no Telecena Se a gente não ganhar nesse já, né? Se inscreve no canal, tamo rumo a 8 milhões E agora mais uma nova meta aqui pra gente Porque não podemos parar Ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia E manda pra geral Então bora lá comprar a Telecena Tamo vendo aqui os prêmios, você pode ganhar, ó 100 mil reais, 50 mil reais, 40 mil reais, 30 mil 20 mil, 10 mil e 5 mil reais Dentre esses, ó Iphone, Ipad, TV, moto, carro, casa Então vamos comprar 500 reais Nem sei quanto que é, vamos perguntar Quanto que é o valor da Telecena? 10 reais? 10 reais, Felipe Então faz a conta rápida aí 10 reais 50 Dá 50? 500 reais? 50 Caramba, é pouco É pouco 50 é muito pouco Será que nesse vídeo sai ou será que a gente vai precisar de mais vídeo? Meu Deus Vamos comprar aqui então Mano, já deixa o seu like aí Já deixa o seu like pra jogar sorte aqui pra gente Se vocês gostarem mesmo muito, a gente faz mais Sim Mano, olha que tanto de Telecena Olha isso Mãe Olha isso aqui, mãe Nossa, eu quero abrir, eu quero ganhar Você comprava muito disso, mãe? Muito tempo atrás eu comprei já Só aí, ó Voltamos Voltamos então Pode Ah, tem que abrir, não tem que raspar não? Ah, tem que raspar também? Eu nem sei mais como é que faz isso É só puxar isso aqui, ó Todo isso tá escrito raspar aqui Minha unha é boa, olha aqui Nossa, essa unha é só Ó, na hora Vale a... Eu podia te contratar, né? Imagina você aqui, ó Nossa, gente Nossa, ia ser legal Mas essa é a filha do Silvio Santos Nunca que ele vai trocar a Patrícia Não, mas tem várias pessoas Patrícia, sério É sonho nosso conhecer você, o Silvio Santos Vem cá, Fernanda Essa daqui, ó É fãzíssima Realiza esse sonho, sério Por favor Imagina ela chamar a gente Fazer um tour pelo SBT Nossa, eu acho que... Com o Silvio Santos e com ela E rodar a roleta Eu também, pô Minha mãe também quer Roda a roda de guiti Roda a roda de guiti Não, eu vou pôr aquele das letras Gente, tá escrito Vale a pena acreditar Ah, não deu O de 100 mil reais não deu Calma, vamos Ah, eu já raspei tudo É tudo ansioso Vou poder ganhar Telecena mudando a vida dos brasileiros Todas as gerações curtem a Telecena Confie na Telecena Cadastre o nosso site Você tem muita chance de ganhar Continue e acesse o nosso canal no YouTube Vamos rascar um segundo nosso 50 mil reais Ih, será 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 Acho que agora vai Acho que agora vai 50 mil, 50 mil Não Na próxima A sorte pode pegar você Será Será Eu não sou fácil, hein Sorte Eu não sou fácil Tem que ter uma cantada legal com esse cara Tô zoando Aqui, ó Vamos para 40 mil reais Siga o Porquinho no Twitter Quem é o Porquinho? Porquinho tem Twitter, gente Próximo 30 mil reais 30 mil reais Cadastre o nosso site 20 mil reais 20 mil reais Pense positivo Tô pensando Bastante 10 mil reais Este pode ser o seu ano da sorte Amém 5 mil reais Telecena facilitando a sua vida Posso falar? Acho que eles estão pensando mais em frases Que não vem nenhuma frase repetida Do da minha mãe Do que colocar o dinheiro aqui Ah, que era a Fernanda também, ó O Fernando também não deu nenhum Ó, minha mãe já raspou uma Eu raspei uma A Fernanda raspou uma E nada Mas tudo bem Ainda temos 47 Então vamos começar Os trabalhos Ah, lembrando Não são só nesses daqui de fora Que a gente raspou Que eu posso ganhar os prêmios Tem aqui dentro também, ó Mas aí Vocês vão ver agora no vídeo, né Porque tem que sair no programa Os números A gente tem que marcar, não é? Não sei Tem que ler aqui e entender Escreve aqui Mais pontos 1 milhão Menos pontos 500 mil Telecena completa 700 mil Quantos números tem que marcar Afinal, então? Não entendi Daí tem as datas do sorteio, ó 14 do 10 21 do 10 Enfim, gente Eu não entendi muito bem Como que é aqui dentro, não Minha mãe vai entender ali No final do vídeo Eu explico pra vocês E vamos ver se a gente Participa desses também Vamos ver não, né Com o preço extremo Participar E aí se a gente ganhar Eu faço vídeo pra vocês também Mas eu ainda tenho fé, cara Ainda tem muito aqui Vamos acabar de raspar Esse trem aqui Que vai sair o prêmio pra nós O Felipe me falou Que daqui a um ano Eu posso resgatar Metade do valor dela Ou seja Ela foi 10 reais Eu posso pegar 5 reais Se eu guardar os 500 reais Que a gente gastou Dá pra pegar 250 reais Daqui a um ano Nossa, mas eu odeio guardar coisa Daqui a um ano Minha mãe guarda pra você, né? É, pra deixar que eu guardo Então vamos continuar raspando Vamos pensar positivo O Ricardo chegou pra raspar também Chegou pra dar sorte Aí, ó Tá ali, ó Ajudando a raspar Esse aqui eu vou ganhar agora, ó Confina a Telecena Ganhei Fernanda tá continuando O Felipe continuou Até a Bira veio ajudar nós Nossa Nossa, eu vou sair daqui hoje Bolada aqui, vem? Ó, a Bira veio com a colherzinha já Nossa Cara, eu vou te falar uma coisa Eu amo raspar esses negócios É tipo assim Eu lembro que quando eu era criança Eu sempre pedia a minha mãe Comprar aquelas raspadas De 2 reais Raspar e tudo mais Mas tem tanto trem aqui pra raspar Que já tá me enjuo Tá, agora não ganhamos nada Tá todo mundo aqui na atividade Até agora nada É satisfatório, mas já tá me enjuando Mas eu vou te falar A gente conseguiu uma técnica muito boa Com colherzinha de plástico A parte de trás Olha como que desliza, mano Olha isso, mano Será que dá gastura em alguém? Ah, deve dar Eu acho que deve dar Será que dá gastura? Gente, se der gastura em você, desculpa Mas é muito bom, cara Última raspadinha de todas aqui Última raspadinha E já já eu conto pra vocês os prêmios que ganhamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá Na expectativa Gente, raspamos aqui Todas as nossas 50 Tá aqui, ó A última O último quadradinho Estão aqui juntos Achei que era JBL JBL6 É isso que não é nada Facebook da Telecena Está bombando Está na hora de eu falar pra vocês os nossos prêmios Segura a emoção Segura a emoção Os prêmios Deixa aí muito, 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 muito like Se inscreve no canal Se vocês quiserem mais vídeo Testando mais Vai que nem numa próxima A gente consiga mais prêmios Porque nem sai um prêmio Sai um prêmio, gente Prêmios são vários papéis Vários papéis Nada Nada, gente Nada Nenhuma bala, mano Nenhuma bala Podia ter bala, né Porque pelo menos ia alegrar a pessoa Prêmio de consolação, cara Uma loteria virar uma lojinha de bala, né E eu mesmo, pessoal Indo trocar por bala É Mas enfim, cara Nada, nada, nada Diz o Ricardo que foi papel pra fazer fogueira Não, gente Dá pra guardar daqui o ano A gente pega metade do que a gente gastou A gente gastou 500 Pega 250 E também tem a parte dentro Tem a parte dentro também Que minha mãe Já vou passar ali pra ela Pra conferir tudo nos domingos aí, ó Que eles forem falar o númerozinho Lembra? Aquele que fica Pega a bolinha Sete Aí a gente já marca Pá Entendeu? Quem sabe dá um outro vídeo, né A parte dentro Se vocês quiserem muito A gente compra mais Pros instantâneos também Dessa vez, sei lá 700 reais Mas eu adorei A emoção ali A sensação Raspar Foi muito legal Já tava pensando nos prêmios já Já tava Tava pensando em comprar Várias coisas, mano Já tava pensando Pensando em comprar várias coisas Fazendo vários É Já tava pensando em levar vocês Pra uma viagem comigo Eu já tinha gastado dinheiro Você acredita? Já tinha gastado dinheiro Feito dívidas Então deixa aí muito like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Um beijo e tchau Poxa, cara Achei que eu tava com sorte Vocês tão com sorte Vocês tão com sorte de valor É, então a gente não deveria ter raspado É, e você também tá com sorte de valor A próxima só eu vou raspar todas Só eu Não, eu me engano E aí